E aí, gamer! Aqui quem fala é o Mestre Yoda. Hoje eu vim trazer pra você mais um vídeo pro canal. E hoje eu vim trazer pra você um vídeo comentando o evento do final de semana do Pokémon GO. Eu sei que é um assunto um pouco diferente do canal, de curiosidades, de dicas, até de análise. Mas é uma coisa que eu tenho feito com muita frequência jogado em Pokémon GO e eu queria compartilhar um pouquinho com você. E eu sei também que o cenário tá um pouco improvisado e a luz não é lá essas coisas. Mas eu queria comentar o evento que a Niantic fez no final de semana, do Clampel. Mas antes da gente continuar, só um recado rapidinho, beleza? Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não conhece o meu canal, eu sugiro a você que se inscreva aqui embaixo. Que a gente tem vídeo toda quinta-feira, às 20 horas da noite. Vídeo de dicas, curiosidades e até análise do mundo gamer. Então inscreva-se aqui embaixo e vamos pro vídeo. A Niantic fez um evento de 3 horas, parecido com o evento da comunidade, dia da comunidade, do Clampel. Que é o Pokémon que tá aparecendo aqui desse lado aqui, um Pokémon concha. Esse Pokémon tem duas evoluções, que é o Huntail e o Gorebeez. Na franquia original de Pokémon, a gente pode utilizar dois itens diferentes pra evoluir pra cada uma das duas formas do Clampel. Mas a Niantic fez uma escolha um pouco errada ao meu ver, colocar as duas evoluções do Clampel aleatoriamente. Eu vou te dar um exemplo da raiva que eu passei com minha conta principal. Eu tenho duas contas, uma conta principal e uma secundária. A minha principal tinha Candy pra evoluir 3 Clampel. Ou seja, eu teria 3 Pokémons na última forma. Evolui 3 Clampel, incluindo um Shine que eu peguei na principal, que eu peguei apenas um Shine. E olha essa merda que tá aqui do lado aqui, ó. 3 Gorebeez, nenhum Huntail. Isso me deixou muito decepcionado, muito frustrado, pra ser sincero. E já na secundária a gente não teve esse problema, né? Tá aqui do lado aqui as evoluções que a gente fez na secundária aqui, ó. 2 Gorebeez e 1 Huntail. A gente ainda tem mais 2 Shines. Um eu vou transferir pra um amigo meu e o outro eu vou evoluir. Espero que venha um Huntail, tá? Mas vamos falar do evento em si. O evento do Clampel foi muito melhor do que o evento do Feebas, pra ser sincero. No evento do Feebas, pra você ter uma ideia, eu consegui fazer uma média nas duas contas de 12 ou 13 Quests no máximo. E não consegui nenhum Shine em nenhuma das duas contas. E a minha cidade tem uma quantidade considerável de Pokestops, viu? Pra gente pegar as missões e fazer. Esse evento funcionava da seguinte forma. Quando você girava um Pokestop, você pegava a missão. E essa missão, todas as missões, dava Clampel. Assim como foi no evento do Feebas. Mas no evento do Feebas, as Quests estavam tão difíceis que eu só consegui fazer 12 ou 13 no máximo. Já no Clampel, o evento do Clampel, as Quests estavam muito mais fáceis e acessíveis a todos os jogadores. Como fazer 5 jogadas ótimas, girar 2 Pokestops, acertar 2 ótimas seguidas. Então, muito fácil, muito rapidamente você fazia as Quests. Então, eu consegui fazer nas duas contas, 32 Quests. Ou seja, juntando as duas contas, eu consegui fazer 64 Quests. E a quantidade de Shines que eu consegui em cada conta, foi 1 na minha principal e 3 na secundária. Mas no evento em si, a gente teve uma grata surpresa. Eu consegui um Kabuto Shine, dá uma olhada aqui do lado pra você ver. E esse pequenino fóssil, a gente ainda não tinha na nossa Pokédex sem forma de Shine. Verdinho, eu já até evoluí pra Kabutops, dá uma olhada aí pra você ver. Mas no geral, esse evento foi muito bom. Eu gostei muito da forma que a Niantic implementou as Quests nesse evento. Eu, particularmente, esperava mais eventos desse tipo, desde a época que ela criou as Quests, as missões. Mas vamos ficar no aguardo e ver se a Niantic nos proporciona mais eventos como esse. Porque depois do feedback super negativo que a gente deu do Fibas, ela deu uma melhorada muito boa. O próximo evento tá marcado pro dia 23 de março, que é o dia da comunidade. O dia do Trico. Nesse dia, a gente vai ter 3 horas pra conseguir capturar o máximo de Trico possíveis e encontrar eles na sua forma Shine. Que é um evento tradicional que todo mês a Niantic faz, que é o dia da comunidade. Então vamos aguardar pra ver se a Niantic vai trazer mais algum evento ou vai ficar só nesse por enquanto. Eu estou aguardando ansiosamente pra mais um evento desse de Quests, mas que seja muito bom como esse. Então, gamer, eu quero a sua opinião aqui embaixo agora nos comentários. Você gostou do evento? Eu gostei muito desse evento. E se você gostou mesmo do vídeo, dá o like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber tudo do Mundo Gamer. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo e até mais, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho